Música São Paulo Fashion Week, pela segunda vez consecutiva, ator americano Ashton Kutcher desfila pela Colt. O novo astro da série Two and a Half Men abriu o desfile da Colt nesta quarta-feira ao lado da top model gaúcha Alessandra Ambrósio. No início do ano, o ator fez sua estreia no desfile de outono e inverno da marca na São Paulo Fashion Week. Na ocasião, Kutcher veio acompanhado de sua mulher, a atriz Demi Moore. Um dos principais nomes da MPB, Djavan, volta a São Paulo para o show de lançamento de seu novo álbum, Aria. As apresentações acontecem amanhã e sábado, às 10 da noite, no City Bank Hall. Este é o primeiro disco de Djavan somente como intérprete. No repertório, canções que influenciaram e que fazem parte da memória afetiva do cantor Alagoen. Os ingressos vão de R$ 80 a R$ 160. O Gazetanes de hoje termina o som de Djavan. Tem um excelente fim de tarde. Fogo eterno para afugentar, o inferno para outro lugar. Fogo eterno para consumir, o inferno fora daqui. Venho para a festa, sei que muitos têm na testa O Deus sol como um sinal, um sinal. Eu, como devoto, trago um cesto de alegrias de quintal, de quintal.